Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Aida. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer outra parte de 5 grandes tretas do K-pop. Sim, já estamos na parte 6 pra vocês. Vocês amam esses vídeos, são tretas geralmente que aconteceram mais tempo. E a gente sempre fala, porque o que não falta no K-pop é o quê? Treta. Tem muita treta, gente. A gente tem, nesses mais de 20 anos de história de K-pop, tem muita treta, a gente sabe, né? Algumas são pesadas, 90% é ridícula. Então bora pro vídeo. A gente tem uma playlist só com todos os vídeos, gente. Desde a parte 1 até agora. Então vai ver, porque é o quê? Já tem 20 tretas pra vocês aí, no mínimo. Todas são muito boas. Muito. E a gente vai começar aqui falando da treta que rolou aí recentemente entre o BTS e os chineses. Entre a China, o que aconteceu? Todo mundo viu que os chineses começaram a atacar o BTS. Muitos chineses. E as marcas começaram a, tipo, afastar a imagem do BTS na China. Por que será que isso aconteceu? A gente sempre, eu acho que quase todos os nossos tretas do K-pop nesse tipo de vídeo, a gente fala de alguma treta política. Todos os vídeos. Literalmente todos. Eu acho que não tem nenhum que não tenha uma treta política real. Porque a gente sabe que a situação ali na Ásia é um pouco assim, a gente não vive uma guerra propriamente dita, mas é uma coisa meio delicada. Uma guerra fria, né? Mas é, as relações, assim, diplomáticas entre os países não são lá das melhores. E recentemente, quando o Namjoon recebeu o James Aven Fleek, que é um prêmio aí que eles deram pro BTS, e também é uma coisa, é um prêmio que tem aí ligação com os Estados Unidos, na hora do discurso, o R.A.M. relembrou o momento de história, tanto da Coreia como dos Estados Unidos, quando eles lutaram na guerra junto, ele falou um bocado de coisa bonita ali, tipo, linkando mesmo nessas duas nações. Só que acaba que quando você linka essas duas nações, você implica um pouco, tipo, em vilanizar a China no olhar dos chineses, já que eram os Estados Unidos e a Coreia do Sul, versus a Coreia do Norte e a China. E foi aí que o rebuliço começou, porque os chineses se sentiram desrespeitados, invalidados. Então, muitos chineses começaram a falar, se vocês querem fazer dinheiro na China e terem fãs chineses, que respeitem os sentimentos dos chineses. E na plataforma Weibo, que é a plataforma chinesa, é uma rede social chinesa, o BTS tem mais de 5 milhões de seguidores. E muitas pessoas começaram a sair, começaram a, tipo, dropar o grupo por ter se sentido invalidado nesse discurso que o Namjoon fez. É, meio vilanizado, assim, mas foi como os chineses se sentiram, né? Então acabou que várias marcas lá, né, que tem, tipo assim, patrocínios chineses do BTS foi perdendo. Não é nada, tipo assim, que foi oficialmente dito como, tipo assim, a gente revogou aí nossa parceria com o BTS. É quando a gente vai ver na plataforma do Weibo do BTS, a Samsung, a Phil e o Hyundai tiraram ali seu patrocínio deles. É, não estão mais vinculadas nas plataformas chinesas. Então a gente não sabe, só que dá a entender que pelo menos dentro dessas parcerias chinesas com o nome, né, da marca do BTS, acabou que, tipo, houve essa ruptura. É uma coisa delicada pra gente entender como que é, tipo assim, a gente tem que ser muito meticuloso enquanto figura pública com o nosso uso de palavras, né? Porque cada pessoa interpreta de uma forma. A gente nem é, a gente falou na maior inocência, nem percebeu, tipo, o que ia acarretar, sabe? Sim, foi um assunto delicado. Igual a gente fala, ser pessoa pública é uma coisa extremamente complicada, porque a gente tem que usar muito bem a escolha das palavras, ser bem meticuloso quanto tudo que a gente fala. Porque às vezes a coisa mais inofensiva do mundo pra você pode ser uma coisa super ofensiva pra outra pessoa, então é muito complicada essa história. Então, assim, eu não posso dizer que eu tenho inveja de ninguém que tá nesse lugar, porque é realmente uma... é um lugar muito difícil de se estar. Sim, é uma linha tênue entre você, tipo, acertar e falar, tipo, falo bem, e você falar alguma coisa que pra você não vai significar nada, mas acabou, tipo, é o rebuliço que causou isso tudo. Legal. Agora, vamos pra uma teta mais antiga, vamos pra 2016, mais especificamente o Mama de 2016. A gente sabe que em 2016, o UIS Khalifa, ele foi um dos convidados pra se apresentar nos palcos. Sempre o Mama tem um convidado internacional, né? Que não é asiático, que é, né, da cultura própria ocidental. Sim. E ele faria uma parceria com algum artista ali. Muita gente especulou que seria o Zico e tal, mas na verdade era a Taeyeon. Só que quem assistiu o Mama sabe que eles se apresentaram separadamente. Veio primeiro o UIS Khalifa e cantou, e depois a Taeyeon. Eles não cantaram juntos. Todo mundo ficou, ué, gente, mas o que aconteceu? Como assim? O feature seria da música de Velozes e Furiosos, que ele faz com o Charlie Puth, aquele hit do UIS Khalifa chamado Se You Again. Ele convidaria a Taeyeon pra fazer, né, a parte do Charlie Puth na música. Tem até essa versão disponível online pra galera, porque eles chegaram a, de fato, tipo, conversar a respeito, ensaiar e tal. Só que no último momento, simplesmente, a SM vetou a apresentação da Taeyeon sem maiores explicações entre as equipes, tanto da SM quanto do UIS Khalifa. Então, foi uma coisa bem delicada que aconteceu aí. Inclusive, o UIS Khalifa, ele foi no Twitter e disse o seguinte, o fato de que Taeyeon voltou atrás em relação a nossa performance me pegou de surpresa também, mas nunca aceite uma rejeição como um fracasso. E a Taeyeon, ela publicou alguns dias depois também um texto no seu Instagram meio que explicando tudo o que tinha acontecido. Muita gente se perguntou sobre a performance de ontem, então eu gostaria de explicar. Se fosse eu, ficaria curiosa também. Ontem, eu esperava pela apresentação após cumprimentar o UIS Khalifa e ensaiar com ele, mas durante a transmissão, eu ouvi que o arquivo de áudio que usaríamos estaria com problemas. Por isso, não podemos fazer uma check-case de som e não podemos nos apresentar juntos. Fiquei muito desapontada. Para cantar ao vivo no palco, você precisa ter uma faixa de acompanhamento, mas em vez de uma MR, gravação com acompanhamento instrumental, havia apenas uma AR, gravação com acompanhamento instrumental mais voz. Não sabia o que fazer, já que tínhamos que cantar ao vivo e a colaboração era significativa. Honestamente, não há muitas oportunidades como esta. Então pensei que se eu cantasse mais alto que a AR daria certo. A equipe também ajudou a criar uma grande performance, fazendo o seu melhor. Decidimos continuar. No entanto, poucas horas antes da performance, soube que tudo havia sido cancelado e que houve eventos inesperados e que pode acontecer devido a estarmos no exterior. No dia anterior, esperei pelo ensaio com o Scalifa, mas soube que houve um problema com o equipamento e eu voltei para o hotel. Muitos problemas aconteceram ao mesmo tempo e estou muito desapontada e entristecida por não ter podido ter feito a performance. Espero que não haja mal entendido. Muitos de vocês ouviram sobre a performance antecipadamente e esperaram por ela. Vou fazer o melhor para apresentar uma performance ainda melhor na próxima vez. Obrigada a todos por me apoiarem e me darem forças até o fim. E aí, né, que depois que isso veio, o rapper voltou às redes sociais para falar, né, tipo assim, dar o seu posicionamento depois que a Taeyeon deu a versão dela. Ela alegou que tinha que ir para o hospital na noite anterior, pediu para estar no palco diferente de mim e em seguida cancelado. Então a Taeyeon, em resposta a isso, ela postou no seu Instagram um vídeo que ela tinha publicado antes no Snapchat que estava salvo em que mostraria que na verdade ela estava no hotel ontem e não no hospital. E ela disse o seguinte, eu não fui ao hospital, meu amigo, estava me lavando essa hora depois de esperar por você. E o DJ Bonnix, que ele é da equipe do Wiz Khalifa, ele postou os ensaios e deixou ali um início para as pessoas verem como é que tinha ficado a apresentação com a Taeyeon cantando. Mas acabou que colocou mais linha na fogueira e deixou a treta maior ainda. Mas ele chegou e disse que era apenas porque ele queria mostrar para os fãs como tinha ficado, porque o ensaio dos dois juntos tinha ficado muito bom. A grande verdade é que eu acho que no final das contas um artista de A-pop ele não entende muito bem como que as coisas no K-pop funcionam. O artista de A-pop ele é uma pessoa que ele tem um pouco mais de autonomia, não total, né? Todo mundo sabe que artistas são bem controlados na indústria no geral, só que eles têm um pouco mais de dizer se eles vão fazer ou não a apresentação. O artista de K-pop a partir do momento que a empresa veta a apresentação, ela está vetada. A própria SM não deixou a Taeyeon comparecer ali, sabe? Isso é uma coisa que ficou explicada na época também. Aí a própria empresa falou ela não vai se performar em cima com essas gravações erradas, a gente não vai apresentar esse tipo de performance para o nosso artista e acabou a pessoa não tem muito dizer ela não pode muito contra-argumentar. Sim, inclusive uma staff veio falar sobre isso anonimamente e ela corroborou com isso que teve um problema disso, que teve esse problema que até deram a ideia dela cantar em cima da R só que ia ficar muito ruim a apresentação principalmente para quem estaria vendo na televisão por isso que vetaram, sabe? Porque não ia ficar uma apresentação legal. Então não é muito tipo assim, porque o negócio é que o Scalifa não é que vilanizou mas é tipo assim foi meio que um embate parecido entre Taeyeon e o Scalifa. Tipo, Taeyeon não quis aí o Scalifa fez isso sendo que não é muito bem não é totalmente Taeyeon versus Scalifa Taeyeon e a Scalifa por trás então é uma coisa que vai muito além do controle da pessoa eu acho que se fosse uma coisa no one-on-one eles poderiam tentar se resolver ali. Eu acredito que é muito mais fácil quando o trâmite é entre duas pessoas não é um trâmite entre duas pessoas por isso que foi essa coisa muito muito mal resolvida entendeu? Vamos para uma treta mais antiga ainda lá de 2007 dessa vez tendo a ver com o T.O.P. do Big Bang. O que aconteceu foi que o T.O.P. foi em 2007 numa entrevista com uma roupa que tinham duas bandeiras do sol nascente e isso remete ao Japão lá da guerra e essa bandeira representa o exército japonês daquela época e ela é conhecida como se fosse a suástica da Ásia então não pegou muito bem ele ter usado. É aquela coisa do imperialista do Japão o império do Japão que subjugou a Coreia então é uma coisa que para os coreanos inclusive para ele ser um coreano e na época ele era rookie eles nem eram o Big Bang ainda por assim dizer então assim foi uma coisa que foi muito mal vista você ficar usando a bandeira da galera que subjugou sua nação é pesado a YG até se pronunciou a respeito na época eles lançaram um comunicado falando que na próxima vez eles seriam mais diligentes com a escolha de roupa dos seus artistas que foi um fall pass foi um erro um erro que eles não tiveram cuidado o suficiente para perceber o que tinha acontecido erros em Seul erros em Seul de novo mostrando que como essas coisas diplomáticas entre os países da Ásia representam muito e quando é um erro meio que tipo entre asas cometido pelo próprio Ayr como que isso reverbera numa esfera assim caramba política sim é que a questão política ela é muito séria gente essas guerras essas questões essa inimizade entre eles é muito pesada é muito séria e machucionista marcou muito os países da Ásia então qualquer coisa tipo realmente é motivo para ter todo esse rebuliço falando em inimizade a próxima direita que a gente vai colocar com vocês aqui entre duas pessoas só que uma não pediu para estar muito nessa treta não ser dessa treta a pessoa que não queria estar nós temos o nosso Kiansu D.O. o nosso mainvoco do Axl e ele foi envolvido numa polêmica assim de graça sabe quando você é atingido por alguém de graça foi o que aconteceu com o nosso D.O. você estava assim de boa e de repente a pessoa você fica o que? o que aconteceu? o que aconteceu? foi basicamente isso que o D.O. deve ter pensado quando tudo isso veio à tona o que aconteceu foi que D.O. um membro do Fortin um grupo veio ao público falar que o D.O. só conseguia os papéis porque a empresa estava por trás dele e conseguiu os testes para ele ele disse que qualquer pessoa pode fazer o que o D.O. fazia estudando a atuação ali por um ano e aí com isso ele roubava os papéis de atores realmente compromissados vamos dizer assim temos várias questões a serem tratadas aqui primeiro que tipo assim foi uma troca de farpas gratuita não é uma coisa que foi provocada antes eles não se conhecem eles não eram amigos mas o que o cara deu a entender que tipo assim só porque ele vem de uma empresa que tipo assim está por trás dele que é muito grande ele consegue certos papéis destaques em filmes e doramas e afins tirando o papel em vez de outras pessoas que vem às vezes de um background menor sendo que ele não é digno disso cara todo mundo sabe quem acompanha a carreira de ator do dia sabe que ele é um dos maiores idol actors da indústria o cara o menino é bom o menino é bom demais já viu o dorama do dia ele é bom ele atua bem pra caramba o cara é fera entendeu a culpa não é nossa se ele é um ótimo dançarino um ótimo cantor e um ótimo ator tipo a galera que tem competidores que lutem ele é tipo e ainda tem uma grande empresa por trás dele tipo literalmente a galera que lute pra tentar roubar os papéis de uma pessoa que é totalmente digna de estar ali tipo a culpa não é dele sabe ele treinou por muitos anos pra ser idol e ele tem essa essa paixão pela atuação gente ele é culpa dele ele é triple threat sabe e ele consegue atuar muito bem não é que ele é um cantor que atua mas que atua mal e você vê ele é medíocre mas ele consegue porque ele tem costas que foi mais ou menos isso que o menino quis dizer entendeu foi isso que ele quis dizer que ele não atua tão bem que ele é mediano mas que ele consegue os papéis altos porque ele tem uma empresa por trás dele uma empresa grande só que na verdade ele é muito bom gente sério ele é muito bom então a gente achou e na época ficou aquela coisa e lógico os fãs atacando o cara mas é porque naquela época ficou muito assim lógico que os fãs ficaram muito descontentes com o Duel que falou isso meio que do nada mas eu acho que na vida a gente tem que segurar um pouco o nosso pagode principalmente quando você vai colocar em xeque ali o merecimento de alguém que merece entendeu ele não estaria numa grande empresa ele não estaria num dos maiores grupos de kpop ele não seria um ator super renomado que já ganhou vários prêmios e já participou de uma você não vai ser é uma coisa muito é óbvia pra todo mundo mas às vezes não é óbvia pras pessoas às vezes aconteceu isso aí né gente e por último a gente tem que falar com vocês sobre uma treta que aconteceu ano passado no Produce X 101 então logo depois que foi ao ar o primeiro episódio que a gente viu inclusive que teve uma briga ali pra quem vê quem ia ficar ali no primeiro sentar na primeira cadeira do programa e uma das pessoas que ficou nessa briga e que sentou de fato na cadeira de primeiro lugar foi Yusobin que ele era um trainee da JYP e cara ele já despontou logo no primeiro episódio como um dos grandes cotados aí pra chegar pelo menos muito longe no reality show só que ele provou pra nós que já acompanhamos a franquia Produce há mais tempo que a maldição da primeira cadeira no primeiro programa é real gente é o primeiro lugar que senta ali geralmente as pessoas ficam mal das pernas ao decorrer do reality e com esse menino não foi diferente logo na primeira segunda semana ali do reality já saiu o escândalo de bullying suposto bullying que ele fazia na escola comportamento problemático que ele engajava em problemas na escola que ele brigava com os amigos que ele usava de substância que ele fumava menor de idade que ele bebia menor de idade e prontamente o contrato dele com a JYP foi terminado e ele também foi desligado do programa exatamente ele foi expulso do programa ele não foi eliminado ele foi expulso e a gente sabe aqui a gente fala bebeu menor de idade a gente não dá tanta importância pra isso aqui mas na Coreia é muito sério tipo assim se vazar um escândalo de uma pessoa ter bebido tipo com menor de idade ou fumado é uma coisa que a gente sabe que pode acabar com carreiras real idols muito nenomados podem perder carreiras por conta disso porque a Coreia ela não aceita mesma coisa com bullying escândalos de bullying tomam muita proporção na Coreia porque a Coreia não aceita bullying sim é um assunto bem delicado então assim é até uma coisa que a gente tem que ficar de olho aí porque às vezes tem muita assassinato de cara sustentativa com falsas acusações porque a galera sabe que lá na Coreia a galera é muito tipo assim não é reticente com isso acontece a galera aniquila a carreira mesmo vira as costas a pessoa mesmo dropa o grupo mesmo então uma coisa muito delicada aconteceu mas assim como se provou verdade todas essas acusações ficou meio difícil pra mim tentar reconquistar pelo menos naquele instante de cair de cair nas graças do público novamente o que ele fez foi pedir desculpa por todas as acusações e dizer que é procurar melhorar e que ele realmente ele admitiu o que ele fez e que ele mudou como ser humano era basicamente isso que ele falou no pedido de desculpas dele eu não sou muito de querer cancelar as pessoas assim para sempre independente dos erros não sei que seja uma coisa extremamente criminosa e ruim o problema todo é que tipo assim velho eu acho que é muito delicado se você quer ser um idol você tem que tentar ver todas as pontas soltas aí do seu passado porque ainda mais que são meninos novos se ele tem 18, 19, 20 anos e é uma coisa que ele fez há pouco tempo atrás a chance de você voltar pra te morder na bunda é muito fácil é muito grande é muito complicado e no final de 2019 ele assinou com a Sublime Artist Agency e não ficou muito claro o que ele faria na empresa pelo vice parece que ele vai seguir mesmo a carreira de modelo ele vai modelar até porque ele é um menino muito bonito tem uns vídeos que eu acho que a Coreia ia gostar muito mas é realmente pra voltar pra tentar ser a idol muito difícil vamos ver o que vai acontecer aí com ele cenas dos próximos capítulos então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa nova parte das tretas do QQ pra vocês e provavelmente a gente tem mais tretas pra trazer eu tenho com certeza tem provavelmente não temos temos tretas então com certeza teremos uma parte 7 no futuro pode esperar então comenta aqui embaixo o que você quer ver já senta o dedo no like vai ver as outras partes anteriores a essa e é isso gente inscreva no canal e é isso um beijo anjão tchau tchau tchau